Como conciliar estudos de harmonia entre teoria e prática? Hoje é mais difícil ainda do que antigamente, antigamente eu nem sou tão velho assim, estou falando como se eu fosse uma pessoa muito velha, mas eu acho que quando eu estava estudando, no meu tempo, era mais fácil isso, cara, no sentido de que a gente conseguia, de alguma forma, focar mais. Hoje você tem acesso muito à informação, então você fica meio perdido. A gente recebe muita coisa pela internet o tempo todo e está mais difícil focar em uma coisa, em um estudo e para isso ser, para você ter resultado. E aí é o seguinte, vamos pensar primeiro na diferença entre harmonia e teoria, isso é importante, às vezes as pessoas confundem. A harmonia é uma disciplina teórica da música, ela é uma disciplina teórica da música. E aí eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, você deve estudar teoria para entender a prática. Eu não vejo muito sentido, não sei se é lá, a não ser que seja por curiosidade, né? Tem gente que é curioso e que gosta de entender as coisas, mesmo que não vá colocar aquilo em prática, ou não tem essa pretensão. Mas se a pessoa quer tocar um instrumento bem tocado, ter autonomia no instrumento, conseguir tirar, conseguir criar, né? Que é uma outra parada. Então a harmonia, ela vai ser uma disciplina muito importante. Mas não faz sentido você estudar muito a harmonia e a teoria se você ainda tem pouca prática, né? Porque a teoria, ela é a explicação da prática, é para você entender a prática, ou até para você amadurecer a prática, para você conseguir fazer coisas novas na prática e ir entendendo, né? E partir para o processo de criação musical também. Que também é um processo intuitivo, né? Não é só conhecimento e entendimento das coisas, né? Tem esse feeling, né? Que a gente fala também, de você sentir. Então, para conciliar, primeira coisa, tem que ter bem claro o seu objetivo do momento, assim, né, cara? Tipo, você está querendo estudar harmonia para quê agora, né? Ah, quero tirar a música de ouvido. Tipo assim, não, quero poder rearmonizar. Quero estudar harmonia para poder improvisar, para entender os processos harmônicos, porque eu estou estudando improvisação e preciso entender a harmonia. Quero estudar harmonia para fazer arranjo. Quero estudar harmonia para compor. Quero estudar harmonia só porque eu sou curioso e quero entender. Então, o primeiro processo é esse. É fazer essa pergunta. Para que você quer estudar ou a teoria ou a harmonia, né? A teoria, ela engloba um monte de coisa, né, cara? Tem também você entender a organização da escrita musical, a estrutura musical. Então, vai ter várias disciplinas dentro da teoria, né? Tem a parte de percepção musical, que é uma parte teórica, mas que também envolve treinamento auditivo. Então, é muito louco isso. A música é um... Estudar música abrange muitas coisas, né? Não é só o instrumento. São várias áreas de conhecimento e várias áreas de treinamento e prática, né? Porque você usa toda... Boa parte da sua percepção, cara. Tocar um instrumento é muita coordenação motora, é muito raciocínio rápido, memorização mecânicas de movimento, né? Você tem que ter essa memória muscular, que a gente ama. Então, tem a parte prática, tem a parte auditiva de reconhecer o som e aquilo fazer sentido e você ter uma resposta motora a um estímulo sonoro. Então, é um monte de coisa. Então, essa pergunta primeira é isso. Tudo isso que eu estou falando, só para te responder, assim, primeira coisa antes de você começar a estudar, para que você quer estudar isso agora? Definiu, aí você tem que traçar um... uma meta, né, cara? Assim, organizar um cronograma de estudo, de repente, de dois em dois meses ou de seis em seis meses, como é que vai ser, e organizar isso na sua dinâmica. Então, basicamente, para começar a organização, seria isso, Matheus, porque sem isso, você já fica bagunçado, aí você entra nesse papo do excesso de informação. Se você não tem bem claro o que que você quer, para que que você quer em um determinado prazo de tempo, assim, fica muito difícil se organizar e ainda mais quando você está recebendo um monte de estímulo de um monte de outra coisa que, se você não sabe para onde você quer ir, você vai pegando qualquer caminho e vai fazendo qualquer trilha, né? Isso pode ser legal em alguns pontos, assim, você experimenta um monte de coisa nova, tal, mas, às vezes, para você desenvolver uma coisa a médio prazo, é... é ficar mais difícil, né? Então, você tem que ter um pouco desse objetivo. Depois que você fizer, depois que você fizer essa pergunta e saber traçar, aí você pesquisa os principais tópicos que você quer estudar, tenta montar um roteiro, de repente, sei lá, um professor, pelo menos uma aula, pelo menos para te ajudar, organizar é importante, né? Organizar material, porque é o seguinte, cara, estudar sozinho, mesmo com a internet, já vai receber um monte de informação que, às vezes, vai te atrapalhar, porque muita coisa vai parecer atrativa, né? E pode te desviar, às vezes, do seu objetivo mesmo. Então, estudar sozinho também é um desafio, porque organizar o estudo é muito difícil, né? O professor, normalmente, ele já passou, ele tem um conhecimento, ele sabe os materiais, então, ele entendendo, ele pode que seja te ajudar a organizar um caminho. Então, isso é fundamental. Então, então, E aí